Não vá já, fica para jantar Fiz a tua sobremesa preferida Se quiseres dorme também Amanhã já vais bem dormida Não vá já Deixe para depois Deixe a vida inteira para voar E eu vou estar cá Mas não vá já Fica uma cama vazia Uma casa vazia E eu vazia vou ficar Mas digo que vou estar por perto Que se lá fora não der certo Podes sempre regressar Não vá já Conta-me o teu dia Não tens de ir toda de uma vez Talvez se tudo for mais lento A saudade leve tempo a se instalar Não vá já Sei que o mundo chama E não serei eu quem te vai prender Mas se puder ser Não vá já Fica uma cama vazia Uma casa vazia E eu vazia vou ficar Mas digo que vou estar por perto Que se lá fora não der certo Podes sempre regressar Não vá já Não vá já Não vá já E eu vou estar